E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Politizando. Bora parar pra pensar em mais um assunto? Hoje eu decidi trazer aqui o assunto que são as pesquisas de intenção de voto nas eleições, que é uma coisa que, se você mora numa cidade grande e tem muitas cidades do interior em que essas pesquisas também acontecem, faz parte da nossa rotina em ano eleitoral, né? Então, de dois em dois anos, seja na eleição de prefeito e vereadores, quanto nas outras, né? Que aí a gente fala mais de governador e presidente especificamente das pesquisas, elas são muito divulgadas pelos veículos de comunicação, elas são muito compartilhadas pelas pessoas quando o seu candidato está bem, quando os resultados são positivos. Mas muitas pessoas não entendem exatamente como funcionam essas pesquisas, o que elas levam em consideração e muitas pessoas não conseguem entender a leitura delas também. Então, vou trazer um pouquinho aqui de como elas funcionam e uma análise. A minha comparação hoje vai ser referente à Prefeitura de São Paulo agora em 2020 e ao que foram as pesquisas ao governo do Estado no primeiro turno de 2018. Apesar de eu trazer dados desses locais específicos, se você usa as técnicas que eu vou falar aqui, que eu vou utilizar como exemplo, você consegue comparar na sua cidade, no seu estado, sem problema nenhum, tá? Basicamente, para quem não é de São Paulo, nós temos quatro principais candidatos em São Paulo liderando as pesquisas, que é o Bruno Covas, do PSDB, o Celso Cusmano, do Republicanos, o Guilherme Boulos, do PSOL e o Márcio França, do PSB. No movimento, no último mês, digamos assim, no mês de outubro, nas pesquisas Ibope e Datafolha, o que aconteceu foi basicamente isso. O Celso Cusmano liderava. Com o passar do mês, o Celso Cusmano foi para segundo lugar, ele despencou sete pontos na pesquisa Datafolha e seis pontos na pesquisa Ibope. O Covas subiu, assumiu a liderança e tanto o Guilherme Boulos quanto o Márcio França mostram tendência de subida também. O Guilherme Boulos, no Ibope, por exemplo, que é o que eu estou aberto aqui, subiu de oito até treze pontos no Ibope, ele chegou a quatorze no Datafolha e o Márcio França, no Ibope, subiu de sete para onze pontos. Os dois subiram consideravelmente, falando em porcentagem. Mas o que isso quer dizer, basicamente? Primeiro falando um pouquinho do que a maioria das pesquisas apontam, né? Então elas vão olhar, elas pegam um recorte da população de São Paulo, nesse caso, e tentam seguir a tendência, de acordo com esse recorte, do que as pessoas querem votar nesse momento, quando realizou a pesquisa. Então, nos dias tal e tal, normalmente são dois dias de pesquisa, as pessoas que responderam ao questionário responderam determinadas coisas, né? Determinados pontos. Basicamente, eles separam hoje por qual o grau de ensino, então pessoas que não têm ensino fundamental, pessoas que já têm ensino médio, de pessoas que têm graduação, classe social e religião também são pontos. Então, tudo isso é separado na pesquisa. Alguns veículos divulgam tudo, alguns veículos divulgam recortes daquilo do todo, mas você consegue encontrar normalmente no site do Ibope e do Datafolha também, ou dos centros de pesquisa que fazem a determinada pesquisa. E é muito comum já há muito tempo a pesquisa de rejeição. A pesquisa de rejeição são as pessoas que respondem que não votariam de jeito nenhum naquele candidato. Dito tudo isso, a gente acompanha os números e as tendências, porque são tendências, né? Naquele momento isso acontece. Se a pessoa sobe, seguidamente ela está em uma tendência de alta, em mais de uma pesquisa. Se ela desce em mais de uma pesquisa, ela está em tendência de queda, né? Por exemplo, analisando a de São Paulo, Bruno Covas, tendência de alta, assim como Guilherme Boulos e Márcio França, que estão em terceiro e quarto, e o Russomano, que era o primeiro e agora está em segundo, está em tendência de queda. No Datafolha, ele já empata tecnicamente com o Boulos em segundo lugar, no limite da margem de erro. Importante falar sobre margem de erro, que é basicamente a porcentagem, de acordo com a pesquisa, que pode estar para mais ou para menos. Então, quando você pega o número do Russomano, que é segundo colocado, com o número do Boulos, que é o terceiro, e coloca a margem de erro, tem para cima e tem para baixo, tá, gente? Em todas as situações. O Russomano pode ter três pontos a menos, o Boulos pode ter três pontos a mais. No Datafolha, eles estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, assim como o Boulos está empatado com o Márcio França e o Russomano está empatado com o Covas. Então, assim, são várias possibilidades. Mas a tendência das pesquisas, é óbvio que muda durante o processo eleitoral, ela é uma ciência exata, né? A gente está falando de números. Então, eles trabalham dentro de realidades que normalmente são fiéis. Não obrigatoriamente, eles vão acertar 100% das vezes. eles acontecem erros. A gente tem um exemplo, que aí eu não vou entrar em detalhes, mas do governo do Rio de Janeiro no ano passado, do ano passado não, em 2018, o Itzel foi eleito. O Itzel não era um candidato que estava nem pontuando razoavelmente nas pesquisas. Mas dias antes da eleição, poucos dias, teve um movimento da família Bolsonaro a favor dele. A família Bolsonaro era um cabo eleitoral muito forte em 2018. o Itzel foi eleito. Tipo, uma coisa que todo mundo olhou e falou assim, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu lembro do William Bonner noticiando. Tipo, ele nem sabia falar o nome do Itzel exatamente como era. Então, foi uma surpresa para todo mundo. E aí, agora eu trago aqui. Então, a gente tem essas tendências. E aí, teve gente que eu vejo o pessoal comentando no Twitter, no Instagram. Ah, não, o Boulos e o França não têm chance. Eles ainda estão muito longe. E aí, eu falo, na verdade, isso não é uma realidade. Primeiro, pelo histórico, o Rossumano, ele sempre, nas últimas três eleições, ele sempre começou liderando as pesquisas. E aí, conforme começam a aparecer os históricos dele, porque eles têm históricos bem polêmicos, de novo, sem falar de visão ideológica, mas é só você acompanhar as notícias e os vídeos e tudo o que acontece ao redor dele ser muito polêmico. E, nesse caso, a gente ainda tem um ponto a mais. O Bolsonaro, o presidente, é cabo eleitoral do Rossumano. Ele já declarou apoio. E o Bolsonaro, na cidade de São Paulo, tem uma rejeição gigante, de quase 50%. Quando você tem uma rejeição gigante, você apoia um candidato, você ajuda a puxar ele para baixo. Então, o Rossumano, ele está em tendência de queda e existe uma possibilidade aí, a gente vai falar mais para frente, daqui a umas semanas, a eleição acontece agora no meio de novembro, sobre a possibilidade disso acontecer ou não, de se ele vai ser, vai para o segundo turno ou não. Eu, Vitor, de acordo com os números que têm sido divulgados, acredito que não. Aposto, na verdade, que não. Vamos ver se eu erro ou acerto. Quando tiver o segundo turno, eu volto a falar sobre isso, que eu também vou falar sobre como as pessoas utilizam os números para tentar enganar a população. E enganar, assim, não no sentido negativo, mas tentar se fortalecer quando, na verdade, aquilo não está acontecendo. É um tema de outro vídeo que eu já estou pensando. E aí eu trago o exemplo da eleição do Estado de São Paulo, de 2018. Quem foi para o segundo turno foi o Dória, do PSDB, e o Márcio França, do PSB. Sendo que as pesquisas indicavam, nas últimas pesquisas, um aumento do França, uma queda e estabilização do SCAF. O SCAF estava em segundo lugar. Na última pesquisa Ibope, o SCAF tinha 10 pontos a mais do que o França, e o França, ele tinha vindo em uma onda de crescimento do meio de agosto até o começo de outubro, até um dia antes da eleição. Só que o que aconteceu? Ele já está... o França estava numa tendência de subida. O França, ele é um candidato mais ao centro. O SCAF é um candidato centro-direita. E o Dória também é um candidato centro-direita. Aconteceu um movimento gigantesco nas redes sociais. Além de aparecer algumas coisas sobre o SCAF que desagradaram parte da população, um movimento gigantesco nas redes sociais falando para as pessoas darem o voto válido, o voto para ajudar o França. E isso rolou. Na boca de urna, a boca de urna já virou. A boca de urna é a pesquisa que acontece no dia lá, né? Enquanto o povo está votando. Já virou de que o França ganharia por uma margem muito pequena. E foi o que aconteceu. O França ficou em segundo lugar nas eleições do estado de São Paulo por uma margem de menos de 0,5%. Foi literalmente cada voto conta. Então, as pesquisas, elas mostram uma tendência. Sempre dá uma olhada nos candidatos, de acordo com o conhecimento e tudo mais. Essas tendências vão mostrar sempre qual é o conhecimento das pessoas sobre o candidato. Então, se as pessoas conhecem esse candidato ou não. Por exemplo, o Boulos dá o exemplo dele, tá? O Boulos, ele está com 13% no Ibope. Enquanto o Russomano tem 20%. O Russomano, ele tem uma rejeição muito grande, de quase 40% da população. E em torno de 50%, acho que um pouco mais de 50%, não conhece o Boulos. A gente tem esse dado também que é importante. Quando os candidatos são de partidos menores, não poderosos na cidade ou no estado, uma boa parte da população não conhece. E quando você vê propaganda na TV, e aí depois a gente entra nesse detalhe, porque é muito detalhe, os partidos têm tempos desproporcionais. Então, os partidos pequenos, que já são menos conhecidos, têm menos tempo. Seja ele de direita, de esquerda, qualquer partido, ele vai ter menos tempo. E os partidos maiores, os partidos mais fortes, que já têm mais o poder, eles têm mais tempo na TV e no rádio, que são dois dos principais veículos de comunicação até hoje. E isso acaba favorecendo quem já tem um poder, algum poder. Só que existem exceções que conseguem chegar lá, chegar no segundo turno, em alguns casos ganhar. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas tendências. Quando você olhar os dados da sua cidade, olha isso, da sua cidade ou do seu estado, olha como que está a tendência nas últimas pesquisas, porque aí você tem uma base do que pode acontecer nas próximas semanas. Olha quais são os públicos desse candidato que mais agradam. Então, tem candidato que fica em primeiro lugar em ensino superior, pessoas de ensino superior que, em teoria, têm mais conhecimento, mais acesso à informação, e óbvio, não é uma certeza, mas é uma probabilidade maior. votam mais nesse candidato. Pessoas evangélicas votam mais naquele, católicas votam mais naquele. Então, tudo isso você consegue ver, você consegue analisar a rejeição. Rejeição é um ponto legal para você pensar no seu voto, óbvio que você tem que votar em quem você acredita, mas pensar no seu voto, se a pessoa que você está votando, indo para o segundo turno, tem alguma chance de ganhar. E eu vou usar o Russmano como exemplo, que eu acho que é um excelente exemplo. Com 39% de rejeição, 39% da população da cidade de São Paulo, dizendo que não vota nele de jeito nenhum, a chance dele ganhar um segundo turno é muito pequena. Assim, muito pequena mesmo, com qualquer candidato. Porque 39% já estão indispostos a votar nele. Então, ele tem uma chance mínima de ganhar uma eleição, porque aí ele tem que ganhar com, no mínimo, 51%. Sendo que 39% já disseram que não votam nele. Ele vai estar ali tentando trabalhar o que sobrou, né? Que aí a gente está falando de 61%. Enquanto o outro candidato, que todos os outros candidatos têm uma rejeição bem menor, seja o Covas, seja o Boulos, seja o França, para poder trabalhar essa possibilidade de vitória. Então, a rejeição também é um ponto legal de você olhar. Tudo isso junto mostra as tendências. Eu já tive a oportunidade, quando eu ainda estava na faculdade, de entrevistar o diretor do Datafolha. E ele falou um pouquinho sobre isso, que são tendências que, em alguns casos, pode acontecer um erro, mas, de modo geral, mostra uma tendência muito clara, mostra um momento muito claro sobre a situação. E para vocês terem ideia, como tanto o Boulos quanto o França, na cidade de São Paulo, eles estão em um crescimento. E eles já chegaram, o Boulos no Datafolha já chegou no número de porcentagem de intenção de voto que o França tinha chego só no último dia da eleição. E, ainda assim, o França ganhou. Então, tanto o Boulos quanto o França, dependendo dos próximos acontecimentos, vai ter um debate na TV Cultura, vai ser o único debate, porque várias emissoras cancelaram. Mas, dependendo do que acontecer, de modo geral, os dois têm chance ali de ir para o possível segundo turno com o Covas. O Covas está quase que com uma certeza, principalmente porque ele também está numa tendência boa de alta. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender um pouquinho. Decidi trazer esse tema, porque, querendo ou não, é um tema que envolve todo mundo. Todo mundo está aí vendo pesquisa e muita gente não entende como funciona. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Deixa seu comentário, compartilha, ajuda a chegar a mais pessoas. Agradeço muito por você ter visto até aqui. Até a próxima!